Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando para aquele nosso encontro semanal em que a gente leva até você um programa sempre bastante diferente. E para você que gosta de data, de data especial, essa data não poderia ser melhor escolhida para trazer esse casal que aqui está. Afinal de contas, hoje é dia dos namorados. É dia de as pessoas se unirem cada vez mais, se relembrarem daquele amor que começou lá atrás e continua, perdura até os dias de hoje e com certeza vai continuar por muito e muito tempo. Porque quando duas pessoas se unem, existe com certeza entre elas uma paixão, um carinho, um amor muito grande. É o que a gente vai perceber no programa de hoje e eu comecei a perceber isso já a partir do momento em que eles chegaram aqui, confesso, não conhecia pessoalmente a esposa. O esposo sim, porque todo mundo aqui em Goiânia conhece. Seja para falar esse é bom ou para falar não, esse não cuida dos buracos da minha rua. Seja lá para que for, ele é sempre lembrado. Ele ou qualquer outro que esteja no cargo dele, porque ele trata simplesmente dos problemas da cidade. E qual cidade não tem problema, qual cidade não tem buraco. Eu já dei uma dica bastante grande sobre quem a gente está trazendo no programa de hoje. Eu começo apresentando então homens ou mulheres primeiro. Diz o ditado que ladies first, não é prefeito? Ladies first? Exatamente. Então me permita aqui, eu vou apresentar primeiro as mulheres. A mulher desse casal, ela que morou durante muito tempo em Angola, Moçanguique, nasceu na Bahia. Sou iliense. Iliense. Isso. Olha aí. E veio parar aqui em Goiás. Agora é Goiana de coração? Goianiense de coração? Exatamente. Essa que fala para todos nós agora é a Thelma Cruz, que nada mais é do que esposa do Rogério Cruz, que é o prefeito de Goiânia. Tudo bem com a senhora? Boa noite. Tudo muito bem. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos do Goiânia. Goiânia? Boa noite. Goiânia especial. Não, é Goiânia especial? Boa noite, Goiás. Eu quero dizer o quanto eu estou feliz de estar aqui. Realmente eu sei que vai ser muito proveitoso, até porque vamos falar de algo que vamos viver aqui neste domingo, que é o dia dos namorados. E as pessoas também conhecer quem é a essência deste casal, conforme você falou aqui, que é o Rogério Cruz e a Thelma Cruz. Parece que vocês são apaixonadas. Demais. Eu já vi a senhora chamando ele de neguinho. Ele é meu negro. É? Meu negro. Isso é coisa de lá da Bahia? Olha, desde quando eu conheci ele, ele por ser esse moreno bonito, né, a qual me apaixonei e sou apaixonada até hoje. E eu trato ele com muito carinho como o meu negro. Olha, que legal. E ele trata a senhora como, hein? Boa noite, prefeito de Goiânia, Rogério Cruz. Boa noite, meu amigo Paulo Berg. Boa noite, minha branquinha linda. Olha aí. É um prazer estarmos juntos aqui nesta noite. Tão especial, um dia memorável. Dia dos namorados. Nós estamos casados, vamos completar 35 anos, mas continuamos namorados. Porque a essência de tudo isso que você colocou na abertura do programa, na verdade, no fundo, no fundo, é um amor que não se compara com amor qualquer. É um amor sincero. É um amor transparente. É um amor fiel. E que, desde o início do namoro, ele continua até hoje. Por isso que é essa diferença que muitas das vezes as pessoas perguntam, como é que vocês conseguem? Como já me perguntaram, mas como é que você consegue estar casado? Acho que nós tínhamos uns 30 anos casados. E perguntaram, como é que você consegue estar 30 anos casado com a mesma mulher? Uai, é normal. Estou casado, casei para ficar com ela até o final da vida, né? É o que nós dizemos sempre no altar. Mas, Paulo, é um prazer estarmos aqui juntos com você nesse programa. E poder estar juntamente com a pessoa que eu amo, pessoa que está sempre ao meu lado, minha companheira. Estamos juntos há 35 anos e, nesses 35 anos, mais um ano de namoro tivemos. E sempre um ao lado do outro, compartilhando alegrias, momentos de tristezas, compartilhando muito afeto e compartilhando também momentos de sabedoria. Porque isso também engloba na vida de qualquer casal. O que eu sei de bom para mim, eu quero que ela também saiba. E vice-versa. Então, isso nos une muito e temos um prazer de estar no seu programa hoje para conversarmos sobre isso tudo. Que legal, né? E conversar sobre Goiânia, né? Também. Conversar sobre Goiânia, né? O senhor só participou uma vez do meu programa para falar sobre Goiânia. E foi um programa, assim, daqueles corridos, com participação de telespectador e tal. Convido o senhor para eu participar mais uma vez. Será um prazer. Para que a gente possa atualizar aquelas informações, eu já tranquilizo você, telespectador, que o telespectador, quando vê o prefeito aqui, ele já quer logo, cadê o prefeito? Quero fazer pergunta. É desse jeito que funciona aqui. Já quer fazer pergunta. Hoje não tem jeito. Esse programa é gravado, foi gravado durante a semana. Então, não tem como você participar dessa vez. Mas, brevemente, o prefeito garante que aqui estará para fazer essa participação. Tem a assinatura do Tony? Tem, com certeza. Tony Carlo, que é o assessor, chefe de comunicação da Prefeitura de Goiânia. Grande amigo. Seja bem-vindo também, Tony. E casa é sua. E tem também o Michel Magu. Michel Magu, o secretário de governo. Tem também o assessor da... O assessor de comunicação, tanto da Thelma como meu, Lucas, Godoy. O Paul Gapú, o seu Jackson, o Wallace. Fernando, está todo mundo aí. Metade de Ilhéus está aqui. O restante é metade de Goiânia. Todos goianiense. Quase assim. Quase assim. Tá bem. Vamos começar essa conversa. Rogério e Thelma, né? Dá nome daquelas músicas de filme, de rock, né? Daqueles conjuntos de rock dos anos 80 de Brasília. A senhora já foi roqueira, não? Não, não. Nunca foi roqueira, não. Nem lá na Bahia? Não, na Bahia... A Xé? Ah, sim. A Xé, Belém. Mas eu vim de uma família que era do acordeon, do forró. Então é bem diferente. Que família era essa? O que a senhora tocava e o que a senhora cantava? Eu, por que me pareça, desde menina, meu pai tinha sanfona, tinha acordeon, tinha azabumba. Ele gostava muito de tocar os forrós. E eu, como sempre, eu gostava de ficar no triângulo ou no recorreco. Tocava coco também. Tocava coco. Ai, ai. É tipo o recorreco, que é aquele que, né, é o movimento, assim. Mas rock, já que você tocou aí, eu achei bem interessante. É. Mas nessa época, a senhora já congregava? Como é que é a palavra correta para eu não incorrer em erro aqui? Não, é correto, congrega, né. Eu, realmente, desde criança, eu sempre era levada para a igreja evangélica. Mas, quando criança, foi os meus primeiros passos. E até hoje, eu sigo por este caminho, que eu não me arrependo. E isso não me faz, assim, ser diferente de qualquer pessoa, pelo fato de conviver com pessoas que convivem com a música secular. Eu bem sei que isso faz parte também do cotidiano de qualquer ser humano. Mãinha e painha. Essa de painha é boa. É. O senhor acostumou... Quando é que o senhor acostumou com essa história de painha, manhinha? Não, já porque os nossos filhos... O senhor nasceu onde? Eu nasci no Rio de Janeiro, do Caxias. Fiquei no Rio, morei no Rio até os meus 15 anos de idade. Depois, fui embora para São Paulo. São Paulo, morei por três anos. Depois, fui para a Bahia. Morei em Salvador, Jequié, Vitória Conquista. Depois, fui parar em Léus. Em Léus, tem lá a CEPLAC, bem no centro, que é o centro de controle dos cacaus, né. E lá, tinha um cacaueiro muito grande. Sacudi, caiu esse cacau, que estou com ele até hoje. Há 35 anos de cacau maravilhoso. O carro é comigo. E nós, depois, nos casamos. Voltamos, retornei para Salvador, já com ela. Tivemos dois filhos. O primeiro filho nasceu em Juazeiro, da Bahia, que é o Elom, é o filho mais velho. E o segundo, que é o mais novo, nasceu em Salvador, é soteropolitano. E nós temos nossos dois filhos, que são bênçãos em nossas vidas. São dois jovens. Um já está casado, o mais novo já está casado. O mais velho vai casar agora, em agosto, dia 20. E nós temos dois filhos que são bênçãos para nós e que nos traz a garantia de que nós possamos ter, cada dia mais, o interesse de ajudar as outras famílias. Porque nós, nossos filhos cresceram, bem dizer, quando nós fomos para a África, como você colocou. Nós fomos em 94. Um tinha seis anos, o outro tinha quatro anos. Então, eles cresceram em África, na verdade. E nós temos todo esse cuidado, tivemos todo esse cuidado com eles. Primeiro, de proteção de pai e de mãe. Um país estranho, uma terra estranha, em guerra. Ainda estava em guerra naquela época. Caso até que eles tiveram enfrentar problemas também nas escolas, onde eles estudaram. E nós podemos hoje ter os nossos filhos conosco, contar essas histórias e, na oportunidade, também ajudar outras pessoas, outras famílias, como fazemos sempre, de como cuidar do filho, como tratar do filho, como ter um casamento, um relacionamento feliz, um relacionamento abençoado por Deus. Porque a bênção do relacionamento é feita no altar de qualquer igreja. Qualquer casamento tem a bênção do altar, em qualquer igreja. Seja evangélica, seja católica, ela tem a bênção. Agora, é importante como manter essa bênção até o final desse matrimônio, até o final da vida. Como nós falamos, vou te amar, até que a morte nos separe, coisa e tal. Infelizmente, hoje não tem sido assim. Hoje, qualquer coisa separa o casal. Mas, na verdade, o que deve separar o casal é a morte, é o voto que é feito no altar. E isso nós fizemos e levamos isso para os nossos filhos. E, através dessa união, desse diálogo que temos com os nossos filhos, sempre temos, nós levamos isso para outras famílias também. Isso é muito importante, nós sempre colocarmos em ação aquilo que aprendemos. Eu aprendi por parte dos meus pais, ela aprendeu por parte dos pais dela. Nos unimos. Que já eram evangélicos, ou não? Meus pais, não. Meus pais, meus pais, meus pais vêm a ser evangélicos depois de 77, 78, se converteram. A mãe dela já era convertida, o pai não, mas os meus pais se converteram no ano de 77, 78. Depois foi a família toda. Já ela, ela já nasceu dentro da igreja, bem dizer, com a outra irmã dela. Meus irmãos. O irmão também, também se converteram. A mãe era convertida. Apenas o pai e dois irmãos que não eram convertidos. Mas isso nós aprendemos dentro de casa. Ensinamos para os nossos filhos. E hoje ensinamos a outros casais. Então, eu vejo, Paulo, que essa questão de união, estarmos juntos, o casal sempre ali, um perto do outro. A felicidade nossa é quando estamos um perto do outro. Não que quando estamos longe devido ao trabalho, que eu tenho meu trabalho, ela tem o dela. Nós temos que nos separar. Em algum momento nos separamos. Mas, sabe, quando bate aquela saudade, sabe? A saudade assim bate. E toda hora liga. Toda hora, quer saber onde está, onde está. E eu sabia que nossos filhos pegaram isso? Ah, é? Nossos filhos têm esse mesmo costume. Pai, está por onde? Está tudo bem? Como é que foi o seu dia? Já almoçou? Vai almoçar onde? Já jantou? Está em casa? Já saiu? Esse hábito é um hábito que nós sempre tivemos dentro de casa. De um perguntar ao outro onde está, como está, como foi o dia. E eles tratam o senhor de paizinho? Painho? Painho. É o famoso pai carinhoso, né? É o paiinho da Bahia, né? Se baiano chamar o pai de pai, não chamar de paiinho, não é o pai dele. Olha, não é a marca de baiano. Não é a marca de baiano. Não é a marca de baiano, né? Então, assim, eu acho uma coisa tão legal como uma coisa assim, é algo carinhoso, né? Chamar de manhinha, paiinho. É algo muito carinhoso, é algo que vem de carinho, né? No Rio, por exemplo, eu sou carioca, nós temos mania de, quando usamos carinho, é meu paizinho, né? Paizinho, coisa e tal. Mas na Bahia, é o paiinho, é a manhinha. Então, eu acho que é um ato de carinho, são palavras carinhosas, que muito nos alegra, né? Porque, às vezes, meu filho já é o contrário. Meu mais velho, quando... E aí, paizão? Às vezes cai essa, né? Quando chega em casa, é painho mesmo. Mas no WhatsApp, às vezes, e aí, paizão, como é que tá o senhor, coisa e tal. É mais playboy, né? É mais playboy. E eu vou na vida dele. E aí, filhão, como é que você tá também, coisa e tal. Então, eu acho que tudo isso é uma maneira de você dialogar com os seus filhos, de uma maneira direta, com respeito, né? Isso nós levamos nossos filhos, graças a Deus, nós temos nossos dois filhos que não temos problema com nenhum dos dois. E como é que é levar essa cultura, né, por todos os lugares por onde os senhores passaram? O senhor viajou muito, imagino que seja em função da sua atividade na igreja. Seria isso? Não, na verdade, quando nós fomos para a África, fomos para Moçambique, nós não fomos pela igreja. Na verdade, nós fomos... Eu fui diretor executivo de um grupo de comunicação por 27 anos e eu fui por esse grupo. Para montar, para implantar esse grupo em Moçambique. E nesse trabalho, claro, eu já era pastor, né, nós não fomos, na altura, como visto de missionário, fui como visto de executivo, depois de um ano e meio que eu consegui o visto de missionário. E aí nós começamos a fazer o trabalho. Fazer o trabalho no grupo, o executivo, e também fazia depois o trabalho missionário, né? Grupo executivo de comunicação dentro de qual órgão? Era o grupo recorde de comunicação. Ah, o grupo recorde. O executivo desse grupo durante 27 anos. O senhor foi funcionário durante muito tempo lá, né? 27 anos e aprendi muito. Essa ida para a África me ensinou muito a viver com poucas condições e fazer muito. Porque você, imagino você hoje, eu vejo aqui até, já a outra vez que eu tive, eu parabenizo o Júnior, a todos da TBC, ao governador, pela estrutura maravilhosa que vocês têm. Na época, nós implantamos um estúdio de TV num apartamento, num pé direito de 2,20 metros de altura, 2,30 metros de altura, porque tinha que bater o rebatamento de luz, tinha que baixar mais. Então, nós montamos o primeiro estúdio nosso num apartamento, estúdio de TV. Então, assim, nós aprendemos muito a fazer do limão a limonada. Na verdade, nós vivemos isso. Mas ele faz isso aqui também. Também, já observei. Porque cada vez que eu venho aqui é uma parede quebrada para fazer nova coisa. Mas isso é bom, é sinal de desenvolvimento, é sinal de crescimento. E eu já falei para ele que de meia-noite a cinco eu estou desempregado. Então, é algo que eu gosto muito, eu amo a comunicação. Eu sou um admirador da comunicação, do audiovisual. Eu sou um admirador de edição, eu sou criador, eu faço tudo em TV, faço tudo em rádio. Então, é algo que eu aprendi, aprendi na rádio, não. Rádio, eu fiz curso, eu aprendi a fazer locução, aprendi a fazer comunicação. Tenho o meu DRT de 1987, 88, meu primeiro DRT. Isso lá no Rio ainda? Não, na Bahia. Na Bahia, é. Tirei meu DRT na Bahia, inclusive na terra dela. Não éramos casados ainda, mas eu saí sábado, toda quinta-feira à noite, viajava à noite toda, chegava ao sexta, ficava sexta, sábado, domingo voltava, pegava o ônibus, voltava para Salvador. E fiz isso durante seis meses para tirar o DRT. Hoje o DRT, você vai no fim de semana, você faz um sábado, de 8 às 18 você faz o DRT. Na época, não, na época, era curso, eu fiz curso de programação musical para você entender o que é você estar num ambiente, naquela cidade, o que aquelas pessoas gostam, você fazer com que aquele musical seja, estilo para aqueles ouvidos, para aquelas pessoas. Então, isso foi um curso que nós fizemos, fiz curso preparatório para isso. Então, quer dizer, foram uma gama de coisas que nós fizemos para a rádio. Agora, televisão não, televisão foi na bucha, televisão foi na bucha, eu era executivo, nós tínhamos um estúdio de TV em Fortaleza, nós montamos esse estúdio, depois fui para a África já montar tudo lá. E acabei virando técnico, quase que engenheiro, sem estudar, mas fiz, a minha parte eu fiz. Desmontei transmissor, montei transmissor, valvulado. Desmontei estúdio, montei estúdio, rádio, TV, eu fiz tudo. Porque na época, nós não tínhamos técnico o suficiente que pudéssemos conhecer, de confiança naquela terra, para poder fazer o que nós queríamos fazer. E aí, nós começamos a mexer muito com a comunicação. Hoje, eu sou integrado à comunicação, sou apaixonado de comunicação. Qualquer tipo de comunicação, eu gosto, até um smartphone, seja um celular VIP, um VIP da Motorola, eu gosto dele assim mesmo. Pois é, mas eu fico imaginando o seguinte, quer dizer, fazia parte do projeto da própria Record, essa expansão, quer dizer, então cada um tinha que se virar mesmo e fazer de tudo um pouco. É verdade. Então, o senhor acabou fazendo de tudo um pouco mesmo. De tudo um pouco, e um pouco mais. E um pouco mais. E um pouco mais. E um pouco mais. Como é que o senhor conseguiu, como é que era, como é que é uma curiosidade agora, né, de telespectador, como é que é conciliar esse trabalho de evangelização, que imagino que o senhor deveria fazer à época, já lá na Record, com o projeto de comunicação. Como é que se dividiam as coisas? Porque a gente vê muito hoje, né, pastor, ocupa, de repente, um espaço dentro da programação de uma emissora de rádio, mas, daí a pouco, ele está lá ministrando bem, está lá... Como é que funciona isso? Nesse meu caso, Paulo, eu não fazia programa. O único programa que eu fazia é programa de rádio, mas era um programa mais secular do que evangélico. Na verdade, o programa que eu fazia, ele era mais secular do que evangélico. Secular, para quem, evidentemente, não conheça, secular é... É, são músicas populares, programa popular, com notícias e coisas e tal. Eu não fazia programa, resumindo, como pastor, fazia programa como jornalista, como um radialista. E, no meu caso... Que era uma forma também de buscar as pessoas, né, para a igreja. E, no meu caso, eu, como pastor, como já tínhamos conseguido o visto para missionário, Então, eu fazia os meus cultos, eram de segunda a sexta, às seis horas da manhã, em Moçambique. Seis horas da manhã era o primeiro culto. As pessoas perguntam, mas ia, gente? É, ia, porque, na verdade, muitos dos dias era o segundo maior culto daquele dia. O culto principal era à noite, às dezoito horas, dava mais ou menos mil pessoas. E, seis horas da manhã, eu fazia o culto com quinhentos pessoas, seis horas da manhã. Ela chamava culto do trabalhador. Antes da pessoa ir para o trabalho, ela passava na igreja para receber uma oração. Era uma reunião de 45, 50 minutos, o máximo. E, dali, eu já tomava meu café, ia para o escritório o dia todo. Era o trabalho de televisão e comunicação. Voltava alguns dias à noite, normalmente às quartas-feiras, eu voltava para o culto à noite, para poder participar de um culto à noite na igreja. Domingo, sábado, era o sábado, era o dia que eu, posso dizer assim, que eu mais gostava, porque eu era líder dos jovens do país e fazia o culto de jovens, sábado, às 10 horas da manhã. E aí era show, era evento, era gincana, era banda, montamos banda para lá, banda para cá, banda musical, coral de música. Então, assim, era o dia que nós dispersávamos de tudo. Aí, no sábado, não tinha comunicação, só se houvesse algum problema, mas esperava que não dava. Esse dia, na verdade, eu quase não aparecia na TV nem na rádio, só se tivesse algum problema. Mas, sábado, eu ficava o dia todo para a família, saia do grupo jovens, já ia almoçar, já ia com a família, desfrutar a família. A branquinha já estava lá. Já a branquinha, os branquinhos também, já estava lá no meio, esperando em casa para poder. Às vezes, iam comigo já para de lá, já íamos para passear. Então, assim, era um dia muito movimentado, era o dia de sábado, onde nós trabalhávamos bastante com jovens, onde ensinávamos a de jovens. Eu e a Thelma, nós trabalhávamos com a juventude, onde muitos jovens naquela época tinham problemas sérios, familiares, de costumes, porque nós, com o nosso hábito brasileiro, nós gostamos muito de conversar. E eles, com os costumes deles, o costume de estar ali alinhado somente entre família e ponto. Vou te contar um exemplo que aconteceu comigo, foi até engraçado. num dos momentos que nós estávamos montando a rádio, o estúdio de rádio. E aí eu fiz um chamado, fiz uma vinhetinha, e pedi que os jovens de 18 anos para cima, que tivessem interesse em aprender comunicação, operador de áudio, alguma coisa de comunicação, fossem levar o currículo. E nesse dia que eu marquei, foram mais de 300 jovens para a porta do prédio. O que é isso? Mais de 300. Para me contratar, só três. Eu ia contratar só três. Aparece mais de 300. E aí eu contratei um desses que foram contratados, um jovem muito entrevimento, lembro como hoje, Benny. O nome dele era Benny. Era Benny Di, mas ele chamava de Benny. Um jovem talentoso, um moleque muito esperto. Foi o cara, um jovem que aprendeu tudo muito rápido dentro do estúdio. Foi o primeiro operador que eu tive, foi o primeiro operador de gravação, o primeiro operador de câmera. Mas antes de chegar na câmera, ele ficou na rádio. O cara está lá e coisa e tal. E de repente, passado mais ou menos uns três meses, que ele já estava comigo, já trabalhando, já operando. Ele já operador. Eu recebo uma ligação de uma pessoa dizendo que ia lá porque precisava falar urgente comigo. E era um assunto muito sério, porque eu estava destruindo a família dele. Olha. Eu achei estranho aquele recado. Mas não pode vir. Quando chegou lá era o pai do Benny. que era, na altura, era um militar, estava fora do país e que disse para mim que quem era eu. Chegou e disse, mas quem é você para vir do Brasil tirar, mudar os nossos costumes? Falei, desculpa, senhor. Eu não vim tirar costume de ninguém, não. Estamos aqui trabalhando. Quem é o senhor? Eu sou o pai do Benny. Falei, prazer. Tudo bem? O Benny é um bom menino. É bom menino depois que ele se formar. Eu levei aquele susto, né? E aí ele foi explicar que filho meu só começa a trabalhar depois de se formar. É um costume que eles tinham. Acredito que hoje já deve ter mudado, porque Moçambique desenvolveu muito, a juventude cresceu muito, mudou muito a cabeça depois que entrou outros canais televisivos do Brasil lá, mudou muito as características da juventude. E eu vim entender o recado, que nós estávamos, pra eles, nós estávamos entrando na vida cultural deles. E não era essa a nossa intenção. Então nós tivemos uma conversa, ele tirou o filho do trabalho, o filho saiu chorando, um jovem, saiu chorando, não queria sair. Mas depois, muito curso, depois de quase um ano, mais ou menos, ele conseguiu voltar e foi um dos melhores funcionários que eu tive na rádio naquela época. Hoje é um grande empresário da comunicação, hoje ele mora em Portugal, é casado. Dos três iniciantes que estiveram conosco, os três hoje são empresários em Moçambique. Todos ligados à comunicação, todos voltados à empresa de comunicação, um tem agência de comunicação, outro montou estúdio de produção, outro tem estúdio de música, que virou músico também. Então isso é muito gratificante, pra nós que saímos daqui do Brasil com um desenho, pra um chamado, e você hoje, você vê um desenho construído lá atrás, por você, por sua família, e que hoje faz parte de outras famílias aí que estão no mundo. Eu vou chamar um intervalo, mas a gente volta, é rapidinho. 35 mais um ano de namoro, 36. Muito amor, muita paixão. Muito amor. Da branquinha pelo... Pelo neguinho. Pelo seu neguinho e do... Neguinho pra branquinha. Do neguinho pra branquinha. Estou conversando aqui com duas pessoas. Uma você conhece muito, né? E você sempre para ele, tem certeza, quando encontra nas ruas, porque onde é que não tem problema nessa cidade, né? Sempre teve e vai continuar tendo. Rogério Cruz, ele que é o prefeito de Goiânia. E também a Thelma Cruz, que é a primeira dama de Goiânia. A gente vai tentar caminhar agora pra saber o seguinte, esses caminhos de vocês vão continuar juntos? Até quando? A partir de que momento? Até quando? Mas antes eu quero passar primeiro pela história da Thelma, né? Que tem uma história riquíssima também. Assim como a do Rogério, que ele contou lá na África, como é que foi. A Thelma também esteve na África. Certamente deve ter passado por momentos interessantíssimos. Certamente o Rogério, conforme ele falou, que ele esteve com a missão realmente do trabalho. E eu, como sempre, auxiliar dele, mas de forma diferente, que foi cuidando de pessoas, que foi abraçando o social. Porque desde quando nós nos conhecemos, nós temos algo muito em comum, que é de servir as pessoas. E lá em África, a minha estadia durante 16 anos, eu digo que passou muito rápido, porque lá nós não vimos o tempo passar, porque o nosso tempo era de muito trabalho. Mas um trabalho que nos trazia uma satisfação muito grande, pelo fato de estar cuidando de pessoas, de estar perto de pessoas sem vulnerabilidades, com ações sociais, que é algo que eu amo. Aí talvez as pessoas perguntam, será que a Thelma Cruz, ela só vem desenvolvendo ações sociais só hoje com a primeira dama? Não. Isso já de muitos anos. Mais de 30 anos, eu sempre dediquei a minha vida em servir as pessoas. Mas eu costumo dizer que a África me ensinou a mais, porque lá eu tive que aprender muitas coisas que eu não sabia. Eu não sabia cortar cabelo, eu tive que ir para as ruas, cuidar das pessoas órfãs, cortar cabelo, dar banho, cozinhar em panelas grandes, coisas que eu não me imaginava, porque quando a gente casa, as panelas é pequena. Mas quando você vai para um país que você tem que estar cozinhando para multidões, então você tem que aprender. E lá, eu acho que o meu maior aprendizado foi cuidar de pessoas doentes, de ter o amor, o carinho, de não ter o nojo, que muitas das vezes você cuidar de um leproso não é para qualquer um. E eu tive grandes experiências de estar em contato com essas pessoas, cuidando, porque realmente lá a gente sabe que ali as pessoas estão lá precisando de nós. Ainda que nós não tenhamos o tudo para dar, mas quando nós temos amor, dedicação, tempo, carinho, já é o suficiente para tornar aquele povo mais feliz. E eu costumo dizer que a África foi um dos lugares que me ensinou a ser feliz. Ser feliz. Não é estar. Porque estar é um momento. Mas você ser feliz é permanente. Isso eu trago comigo hoje, em qualquer circunstância, eu sou feliz. E antes disso? Antes disso? Será, era feliz? Estava feliz, sempre feliz. Mas quando a gente... Um feliz diferente? Feliz diferente, sim. Porque quando você vive no seu mundo, pensa, eu casei, tinha sonhos e idealizações de ter uma família, construir uma família e isso Deus me deu. Meus dois filhos, o amor da minha vida, igreja para cuidar. Eu era feliz. Eu era feliz. Mas quando você dedica a dar a sua vida por amor a alguém que você não espera nada em troca, isso faz você ser muito mais feliz do que você possa imaginar. Então, eu acho que mudou muito a minha vida quando eu pisei os meus pés, em 1994, em África. Eu fui com muito prazer e felicidade. Mas lá eu aprendi a ser muito mais feliz do que eu era antes. E hoje eu trago para mim aqui. Eu vivo todos os dias feliz. Não importa as circunstâncias ou as adversidades à minha volta. Eu começo com essa alegria, esse prazer, porque não é o momento. É o ser. E quando você é, independente de qualquer coisa, você está bem com você mesmo, você está bem com as pessoas. E isso muda a história de qualquer pessoa. Então, quando eu cheguei em África, eu era uma Thelma. Quando eu saí de lá, saí outra Thelma, mas melhor. E quem é a Thelma hoje? Quem é a Thelma hoje? A Thelma é uma mulher que tem desejo de fazer o que as pessoas gostariam, de fato, de verdade, ser apreciada. Porque em África eu aprendi da minha vida quase 24 horas. E eu não me imaginava nunca voltar para o Brasil, porque eu achava que aqui eu não ia encontrar pessoas que precisassem tanto de alguém que pudesse estar lá para servir. E quando eu voltei, eu fui dando este olhar e vendo, ah, aqui também pessoas precisam de mim. Aqui nós também temos pessoas que precisam de alguém que tenha essa disposição. Sabe por quê? Às vezes a pessoa pensa assim, será que a Thelma é isto mesmo? É aquela mulher que gosta de trabalhar, de estar perto de pessoas, de servir as pessoas? Vem um dia passar um dia comigo para você me conhecer. Essência. Toma bastante energético. O que eu vou passar com a Thelma? É essência. Já dá logo o segredo, né? Toma energético. Não, ela não toma energético, não. Não, eu não tomo energético. A pessoa tem que tomar para acompanhar ela, que não aguenta. Eu não tomo energético. Porque o que toca a minha vida não é eu estar no meu bem-estar. Porque eu sei que lá na ponta tem alguém que precisa desse bem-estar. Às vezes é uma palavra, é uma mão amiga, é, vamos dizer assim, é um impulso que eu posso dar através de dizer assim, olha, acredite em você mesmo. Hoje de manhã eu estava com certas pessoas e eu falei, mulher, acredite em você mesmo, ainda que ninguém acredite em você. Não espere que ninguém venha te impulsionar a você, chegar aonde você quer chegar. Se você não acreditar que você é capaz. Só que eu vejo que hoje as pessoas que estão precisando de fato de verdade deste impulso, elas têm que acreditar nela mesma. Porque não adianta a gente querer tanto impulsionar se ela diz para ela mesma, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. E o social hoje é isso. Para mim hoje, fazer o social é dar oportunidade das pessoas acreditarem nelas mesmas e elas acharem que ela é capaz de vencer, de conseguir os seus objetivos. E até uma hoje, vamos dizer assim, eu me realizo cada dia, a cada manhã. Primeiramente, porque eu sou grata a Deus por acordar bem e de saúde. Não importa o local onde a senhora esteja, hein? Não importa. Pelo que eu percebo, interessa a senhora fazer o bem, é isso. Eu acho que a missão... Tentar ajudar as pessoas. Eu acho que a missão de todo ser humano é fazer o bem sem olhar a quem. A senhora faz isso aqui em Goiânia também? Demais. Ajudando o seu esposo. A senhora ocupa cargo na prefeitura? Eu não ocupo cargo na prefeitura. Olha, gente, talvez você fale assim, será que até uma cruz ela ocupa cargo na prefeitura? Não. Agora, o cargo que eu digo que eu ocupo é ser auxiliar do meu marido. É ter ele como o meu parceiro e tanto ele como a mim, como a sua parceira. Por quê? Quando ele assumiu a prefeitura, ele sabe que eu gosto de estar na ponta, apreciando e vendo as necessidades das pessoas. E ele sabe o quanto nós dois podemos fazer algo por alguém. Então, o quanto ele trabalha, a primeira coisa que ele falou, você vai ser os meus olhos. Porque quando você ver a necessidade, seja no bairro, num setor, num crais, em algum espaço de saúde, aonde quer que o órgão público possa alcançar o que você trouxer para mim, nós vamos tomar decisões, nós vamos lutar em prol para trazer soluções. O prefeito que decide, é ele que dá as ordens. Todas as ações sociais, em toda a nossa capital, não vem da minha pessoa, tão somente. Vem do prefeito, mas ele acredita que eu, como sua parceira, ele sabe que quando eu trago para ele as necessidades, ele sabe que é de verdade e em verdade. Me dê um exemplo. Por exemplo, a primeira vez, quando eu olhei da janela e vi uma horta ali na prefeitura, que não estava tão bonita como meus olhos gostariam de ver. E eu desci e fui ver de perto. E eu perguntei, e esta horta aqui? Oh, primeira dama, esta horta aqui é uma horta que foi iniciada há muito tempo atrás, mas ela não está tão ativa. E eu falei, o que é que falta ser ativa? Oh, precisamos que alguém abrace esta horta de novo. E eu simplesmente voltei para o prefeito e falei, amor, está vendo aquela horta lá? Nós podemos reativar aquela horta e hoje essa horta abastecer as famílias necessitadas nos CRAs? E ele, o que precisa? Eu falei, precisamos plantar e fazer uma boa colheita. Essa horta ali, desculpe interromper, seria aquela mesma horta iniciada pela Dona Iris? Pela Dona Iris, exatamente. Inclusive, quero mandar um abraço para a Dona Iris, porque eu penso o seguinte, que a iniciativa dela foi extraordinária. Eu costumo dizer, o que é bom não se deve acabar jamais, tem que dar sempre continuidade. E, de fato, de verdade, eu coloquei a roupa da Comurgui para ir lá plantar, porque quem está lá cuidando são comungueiros, que cuidam dessa horta. Então, eu pensei, eu não sou melhor do que nenhum comungueiro que está ali, então, para me sentir de igual para igual, eu vou vestir a roupa do comungueiro e vou plantar junto com ele, porque nós vamos plantar, colher e assim servir as pessoas que tanto precisam. Graças a Deus, a horta continua linda. Isso já expandi para outros crais, porque não podemos simplesmente pensar só em uma horta. A nossa capital é grande, a demanda é grande, como também eu fiz com que chegasse a todas as unidades de educação, que são os cimeiros e as escolas. Hoje, para que as crianças possam também, junto com os professores, inclusive, quero mandar um abraço a todos os gestores, professores, que têm abraçado a causa, porque eu sou madrinha da horta escolar. Porque o que eu desejo? Que as crianças venham também plantar, cuidar, colher e se alimentar, ter uma qualidade de vida. E, graças a Deus, é uma das ações sociais que o prefeito Rogério Cruz, ele apoia, e eu quero dizer que está dando muito certo. O pão nosso, gente, não posso esquecer o pão nosso. Quando eu chego em determinado crais, para ver a condição do local, como estava, se estava deteriorado, do que precisava melhorar, eu encontro uma panificadora desativada há muitos anos. Primeira coisa que eu olhei e eu pensei, caramba, eu já fiz pão em África, eu tive que aprender a fazer pão numa panificadora. E que pão, hein, Paulo? Eu proibir a fazer pão em casa. Ah, é? É, pão português, pão recheado, pão, tudo isso, tudo que é pão, eu proibir. Por quê? Ah, está me enchendo. Para não engordar. A primeira coisa que eu falei, então vamos reativar, o povo precisa de pão. Quando eu cheguei, prefeito, temos um crais, que está lá uma sala fechada, com os materiais para uma panificadora, vamos colocá-la para trabalhar. A primeira coisa que eu falei para ele, ele falou, vamos trabalhar. Então, assim, se eu não tivesse ido lá, se eu não fosse os olhos dele, ia estar desapercebido essa panificadora mais dois anos. E quem ia sofrer as consequências? O povo, porque cada crais é uma unidade pública a qual dá assistência social às pessoas em vulnerabilidade naquele setor. Então, olha o quão é bacana ter um trabalho desse, o pão nosso. E eu digo, o prefeito, ele deseja que cada crais venha ter uma panificadora, porque nós já vamos já, na próxima, a segunda panificadora, que ainda é pouco. Legal, é pouco. Que ainda é pouco. E assim não para. Uma coisa é certa. Lógico. Me permite fazer uma pergunta? Por favor. A senhora está dizendo que está lá para ser os olhos do prefeito, né? Do prefeito Rogério Cruz. Na área social. Aí, com certeza, o telespectador já deve estar assim, cutucando a televisão para falar, Paulo, e você não vai perguntar? Aí, eu vou fazer aquela pergunta que eu tenho certeza que o telespectador faria se estivesse aqui. Claro, tudo dentro desse contexto que a gente está vivendo nesse momento. Mas a senhora não viu os buracos dessa cidade? Olha, todos os telespectadores que estão nos acompanhando neste momento. Você acha que eu não falo para o prefeito, não? Porque eu ando no bairro, eu vejo o esgoto, se falta uma tampa, o buraco, se eu vejo o lixo, o mato alto, eu tiro foto. E a primeira coisa que eu chego para ele e falo, olha amor, olha como é que está aqui, aquele povo. Você sabia? Talvez as pessoas nem imaginam, né? Que o ano passado aconteceu na nossa capital o Natal que nunca tinha acontecido. Você sabia disso? Você viu como é que foi a nossa decoração do Natal do ano passado? Ah, sim. Sete. Nós colocamos sete lugares. Sete praças diferentes. Diferentes. Por quê? Pensa. Eu, desde quando eu estou aqui em Goiânia, há 12 anos. Todas as festas comemorativas, eu gosto de ser participativa. E o Natal é uma das coisas que eu amo. Então, todo ano eu passava na Tamandaré. Isso há 12 anos. E quando... As mesmas lampadinhas. As mesmas, exatamente. Quando foi o ano passado, eu cheguei conversando com meu marido, eu falei, amor, eu vou sonhar o sonho de muitas famílias que estão lá no bairro Vera Cruz, no JK, pessoas que desejam estar na Tamandaré e não tem a condição que eu tenho de estar. Por que nós não podemos, então, distribuir um pouco das iluminações do Tamandaré para um setor tal? Por que nós não podemos reduzir aqui e levar para outro setor? E ele fez mais. Porque enquanto eu pensei em reduzir a Tamandaré, ele falou, não, a Tamandaré vai continuar sendo aquela coisa mais linda e maravilhosa, mas nós vamos fazer com que o Natal também chegue a quem nunca tiver oportunidade de vir na Tamandaré. Sim, vimos isso. Então, assim, se eu não tivesse este olhar para passar para ele. Mas, Thelma, a gente viu os buracos, Thelma. Esse buraco eu vejo muito. Você acha que eu não levo para o prefeito? É, o que ele fala? Quero ver aqui agora uma cariação. Uma coisa é certa, olha, para vocês terem uma ideia, é a saúde, é a educação, é os buracos, é o mato alto, é a falta de iluminação. O meu celular eu não dou para ninguém, é meu. O povo tem o meu contato. E todas as demandas que vêm para o meu contato, sejam nas minhas redes sociais, eu passo para o prefeito. O bom, gente, é que o prefeito é o meu marido, ele está comigo 24 horas. Isso aqui é o bacana. Vai ele dizer não, né? Nossa! Sabe por que ele não diz não? Porque ele tem o mesmo desejo que o meu de fazer o bem às pessoas. Quando falo fazer o bem às pessoas, não é somente a pessoa em si, é a cidade, é o bairro, é o setor, é o posto de saúde, é a escola, é o CIMEI. A gente pensa no todo. Nós conversamos de... É aquilo, há diálogo entre eu e ele. E o bacana é que os desejos dele são os mesmos que os meus. É aquela questão, Paulo. Eu gosto, eu particularmente, final de semana, sabe, domingo, férias. Ah, é? Eu gosto de sair, eu dirigindo o meu carro com ela, eu gosto, eu gosto, eu saio dirigindo. Mesmo não estando dirigindo, às vezes está em agendas oficiais e nós andamos com os motoristas, segurança, os carros oficiais. Mesmo assim, estão ali eles que não me deixam mentir. Quando passo numa rua, buraco, já marquei o local, já mando o passeim. Ó, que rua tal, aqui, manda o pessoal agora. Eu andando na rua, um tempo atrás, acho que tem mais ou menos dois, três meses atrás, estava andando no Parque Anhanguera. O Parque Anhanguera estava um caos. O serviço não tinha chegado lá ainda. Nós tínhamos o planejamento, mas não tinha chegado. Mas a rua estava péssima, péssima. E eu mesmo, eu passei com o meu carro, era um domingo de manhã, domingo de manhã. Passando, eu desvindo os buracos. Eu parei o carro do outro lado, fiz o retorno, tirei foto, printei, mandei para o secretário de seguindo. Ó, por favor, manda para urgente esse buraco, que está horrível. Eu sei que não chegou o cronograma aqui, existe o cronograma, nós temos que respeitar o cronograma, porque senão bagunça. Não tem como a gente fazer, vamos levar a máquina para lá, depois tira, vamos levar... Não, aí o custo é maior. Amor, amor, tivemos em 24 horas, acho que tem quase um mês, foram 150 toneladas de massa asfalto. De massa asfalto. Em 24 horas. Em 24 horas. Foi uma dura tarefa que o prefeito ordenou que tapasse os buracos da nossa cidade. Então, veja, eu mesmo, eu pessoalmente, eu gosto de passar essas coisas. Agora, é óbvio, buraco, a cidade é grande, hoje Goiânia é uma cidade muito grande, já está se tornando uma metrópole, e nós precisamos ter um olhar especial, é óbvio. Agora, nós temos que lembrar que naqueles momentos, nós tivemos momentos de chuvas a mais do esperado, que calham ou não, mas tem o momento de estragar o asfalto, as ruas estragam, não tem... se você bota uma gota caindo no chão aqui, bota dez gotas, o piso vai ficar diferenciado. Então, o asfalto é diferenciado, o asfalto é assim, cai muita água, ele estraga, cai o pouco, ele vai manter, vai secar, vai dar durabilidade. Agora, a chuva que caiu em Goiânia nos últimos tempos, foram chuvas a mais do esperado, muito a mais. E nós ficamos, então, presos naquela questão de que tínhamos problema de fazer o cronograma, apresentar o cronograma, fazer a questão do desenho, formatar o desenho, como iremos levar, é máquina para ali, é caminhão para aqui. Não tinha como o caminhão vir para aqui, a máquina está aqui. Então, tudo isso é um conjunto de trabalho e nós conseguimos, aos poucos, fomos tapando os buracos, fomos tapando aos poucos. Hoje, todos estão observando o Goiânia hoje, é bem diferente. A chuva parou? Parou. Viram mais chuvas? Viram. Estamos nos preparando para as chuvas. Esse é um trabalho que nós fazemos olhando para uma gestão diferenciada, de cuidar da cidade, num todo, porque hoje nós estamos na cidade do todo. Então, eu gosto de fazer isso. Então, se eu passar no buraco, eu mesmo printo o local e mando para a CEINFRA. Da mesma forma, está aqui a assessoria de comunicação direta, que quando recebo eu mesmo no meu Instagram, eu mesmo respondo mensagens, às vezes ele fala, não, é bom responder, mas eu mesmo respondo. Às vezes não é bom, mas eu mesmo respondo. Eu printo, o pessoal manda, olha, está aqui, eu printo, mando, e olha, saúde, educação, CEINFRA, COMURG. Por que isso? O trabalho hoje do gestor é um trabalho, gestor normalmente, é um trabalho de gabinete. Você trabalha com o seu secretariado, você trabalha com os seus servidores, mas quando você tem uma condição de estar ali na rede social, qualquer tempo que sobra o e estou ali na rede social, se eu vejo qualquer coisa, eu printo e mando direto. Esse é um trabalho que eu faço. É diferenciado? Não sei. Mas que tenha funcionado. Legal. Convence a senhora? Com certeza. Quando ele fala branquinho, é isso aqui que está acontecendo, olha aqui, não adianta, a chuva esse ano foi mais forte. Aí a senhora entende isso. Eu entendo porque ele bem sabe que se ele tivesse de hoje de pegar uma avenida e tirar todo o asfalto e colocar tudo novo, nós não íamos ter esse problema, sabe por quê? Porque ele ia prezar em fazer um asfalto de qualidade, mas de qualidade mesmo que jamais viesse a estragar. Só que aquilo que já está feito, os remendos, infelizmente, não tem como tirar tudo que ia ser um caos. Não, calma. Eu acredito que ele fala a verdade. Obrigado, branquinho. Aí está aí, né? Uma criação, frente a frente. Nunca, nunca, você imaginava que isso poderia acontecer e aconteceu o testemunho aqui da branquinha em relação ao seu neguinho. O senhor observou que em poucos dias, em poucas semanas, tivemos a inauguração dos viadutos, né? E eu passei hoje e eu tive orgulho de passar por lá e de falar, poxa, eu queria falar para este prefeito o quanto eu me sinto orgulhosa dele, porque ele é um prefeito que não enrola o trabalho. Ele realmente, ele faz jus de prestar conta ao povo, de não entregar só no último mandato, pelo contrário. Ele gosta de pegar o trabalho e ver o início, o meio e o fim, mas não é futuro, é breve. E eu me senti orgulhosa sempre quando eu passo, amor. Que ótimo. Obrigado. Que ótimo, não é? Porque é uma coisa que a gente sempre cobra, prefeito. A gente que é da imprensa, é porque a gente está aí há muito tempo vendo, observando. Eu estou há 50 anos observando essa situação. Então a gente vê que é exatamente isso que acontece. Os prefeitos, os governadores, eles vão deixando tudo para o último momento para poder participar de inauguração, para poder engordar, encorpar a sua candidatura para depois disputar essa eleição. Então quando eu vejo assim que o senhor particularmente não está interessado nesse tipo de exploração barata, eu fico muito feliz também junto com você, viu, branquê. Obrigada. Porque é isso que a gente precisa de gente que trabalha o ano inteiro. Foi eleito para quatro anos porque vai fazer só no último ano. Que bom. Como é que anda a sua relação com o Ronaldo Caiado? Muito boa, muito positiva. O meu governador Ronaldo Caiado tem sido um apoio para a nossa cidade de Goiânia, porque o governador, ele é o governador do Estado. E eu estou o prefeito de uma capital do Estado. É automático o prefeito estar junto com o governador. Quando isso não acontece, quem leva prejuízo é a população, é o cidadão. Hoje, por exemplo, você pode perceber que o governador tem a questão para resolver na Anhanguera. Mas, independente da solução dada através do TCE ou as normas dadas pelo TCE, nós estamos trabalhando na Anhanguera como temos que trabalhar. Fazer asfalto novo, entregar o eixo da Anhanguera para que, quando for liberado os novos ônibus, que o Estado está adquirindo, já possa estar o asfalto pronto, independente se o ônibus vai estar lá novo ou não. A parte da prefeitura nós estamos fazendo, que é o eixo central da Anhanguera. Meu desejo, hoje, como prefeito, é fazer uma grande revitalização em toda a Anhanguera, não somente no eixo central, mas em toda a Avenida Anhanguera. E vou fazer isso. É um desejo que eu tenho e vou fazer isso. Porque a nossa Avenida Anhanguera merece uma atenção toda especial. Ela corta a nossa cidade ponta a ponta. E aí, nessa questão, no que diz respeito ao governador Ronaldo Caiado, nessa parceria tem dado muito certo. Prova disso, foram os mutirões já feitos em Goiânia, em parceria com o governo do Estado com a prefeitura de Goiânia. O primeiro, tivemos 100 mil pessoas atendidas, a segunda, 120 mil, já tivemos mais de 130 mil pessoas, mais de 130 mil atendimentos no mutirão, mais de 130 mil, 130 mil. Quer dizer, prefeitura de Goiânia e governo do Estado juntos. Quem ganhou com todas as ações que nós fizemos? A população. Então, isso que é bacana de se ver. Outro exemplo, nós estamos agora construindo quase 300 imóveis do projeto, programa Casa Veja Mara Parceria, fomos a primeira capital a assinar esse programa com o governo federal. A área que estamos construindo hoje foi uma área cedida para nós do Estado. E outras áreas, como agora a prefeitura também cedeu a isenção do Mara 17 hectares para o governo do Estado para construir o hospital de câncer. Então, isso é uma parceria. E é por isso que nós estamos caminhando com ele, né amor? Ele é o nosso governador. Então, nós estamos trabalhando para que isso aconteça o mais breve possível e a população ganhe com tudo isso. O Rogério Cruz é um senhor que é prefeito de Goiânia, o senhor já foi deputado estadual. Não, vereador. Vereador. Vereador por dois mandatos. Por dois mandatos. Eu confundi. Porque alguém me soprou aqui no ponto, falou, tem um deputado na mesa e eu achei que era o senhor. Eu achei que era o senhor e acabei. Não é o senhor, ainda não é, né? Eu fui vereador. Sim, nós sempre temos pessoas em nossa volta, tem esse desejo, mas a gente tem que trabalhar bastante, né? Tem que trabalhar bastante. Branquinha. Deputada Branquinha fica bem? Cai bem, né? É? Cai bem. Eu acho que cai bem, deputada Branquinha. É boa ideia. Branquinha, pretende ser deputada? Eu estou vindo como pré-candidata a deputada estadual, sim. Isso foi um convite do meu partido. E é lógico, eu não poderia ficar de fora, já que vai me dar, assim, mais oportunidade de servir mais as pessoas, né? E eu estou aí, né? E com fé em Deus que tudo dê certo, eu penso que nada acontece por acaso e se Deus assim permitir, quem pode impedir? Ninguém. Nem eu mesmo, ainda que eu falo não, mas quando Deus quer, Ele coloca a gente no lugar certo e na hora certa, é onde Ele bem quer e Ele onde bem entende. Como nós estamos aqui para servir as pessoas, então cabe a Ele decidir o meu futuro. Eu só sei do meu hoje, porque eu sei que está na mão dEle e o amanhã pertence a Ele e Ele que vai dar a resposta para todas as coisas, como sempre. Olha, boa sorte. Obrigada. Teremos, além de uma primeira-dama baiana, poderemos ter também uma deputada baiana. Não, eu sou goiana, eu sou goianinha. 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 Então, aqui eu sou goianinha, eu me sinto muito honrada quando eu recebi o título de cidadã goianiense, né? Eu me senti muito honrada porque realmente aqui eu tenho o pé de toddy, gosto de piqui e eu gosto do povo acolhedor, assim também como eu sou acolhedora. Então, eu me sinto em casa. Que legal. E aqui, sinta-se em casa também, Thelma. Obrigada. Me permita a informalidade, né? Por favor. Thelma Cruz, que é a primeira-dama até agora, até agora, por enquanto, é a primeira-dama de Goiânia, casada com o prefeito Rogério Cruz. Por isso, né? Quem sabe o destino tem novos caminhos para você seguir. É bem verdade. Se tiver, que sejam bem seguidos e que isso leve a bons frutos para a população de Goiás. Uma coisa é certa, eu vou fazer o meu melhor. Como sempre, eu costumo dizer, tudo que vem às minhas mãos para fazer, eu dou o meu melhor. Tá bem. Boa sorte. Obrigada. Foi um prazer conhecê-la. Foi um prazer que foi todo meu. Vamos fazer o seguinte, a gente faz um intervalo rapidinho, bem rapidinho, porque no final surgiu um violão não sei de onde, que eu acho que vai ter alguém que vai querer cantar aqui no programa. É dia dos namorados, é dia de soltar as paixões. Será que é isso? Se eu bem entendi, não sei ainda quem é que vai tocar, quem é que vai cantar, mas imagino que pela data, alguma coisa romântica deve vir por aí. Vamos ao intervalo. Muito bem, já estamos voltando, né? O intervalo foi rápido, não foi? Nós estamos recebendo hoje o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, ele que é do Partido Republicanos. Também está aqui a Thelma Cruz, que é esposa dele, é a primeira dama aqui em Goiânia. E é também do Partido Republicanos, não é isso? Republicano. Juntos sempre, né? Sempre. Juntos sempre. Inclusive na hora de cantar, eu estou vendo um violão aqui, como eu disse, agora segundos atrás, estou vendo um violão. Quem é que trouxe esse violão? Quem é que canta nessa história toda? Os dois cantam. Eu canto ele e ele me encanta. E hoje, como é dia dos namorados, não tem como deixar de tocar uma música, mas, assim, eu não sei cantar direito. Eu sei fazer barulho, mas ela gosta de cantar, então a gente vai oferecer essa canção para os casais que estão assistindo, este programa com o Paulo Berg, nesse dia à noite, tranquilo, dia dos namorados. E um beijo para você, meu amor. Te amo. Como sempre, eu te amo. Por toda a minha vida. E aí você vai cantar, porque eu só vou tocar. Que legal. Eu vou tentar catar a letra, quando ela vai cantando, eu vou catando a letra, entendeu? Tá bom, e eu vou deixar por conta de vocês, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Uma boa noite para você. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar. Eu infinito. Nada é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar, como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior no mundo. Como é grande o meu amor por você. Foi demais. Foi demais. Tchau!